Fala galera, bora lá pra mais um vídeo aqui nesse canal E no vídeo de hoje vim mostrar pra vocês como que eu organizo as araras aqui da loja Bom, olhando aí de uma forma um pouco mais ampla A grande maioria das lojas hoje organiza as araras por cor ou por categoria E como seria isso? A organização aí por categoria você vai dividindo as peças no seu espaço aí na loja Então você coloca brusas de um lado, calças do outro, vestindo do outro e assim por diante Eu diria até que isso daí se divide em subcategorias, né? Então tem algumas pessoas que também dividem por tamanho Então uma seção só de tamanho P, outra só de tamanho M, outra só de tamanho G E quem trabalha com plus size também costuma colocar isso daí em outra área, né? E temos também a divisão aí por cor que tá sendo bem utilizada agora Principalmente por essas grandes lojas, né? A gente costuma ver isso bastante na Renner, na C&A Essa é uma das técnicas utilizadas lá pelo Visual Merchandising Uma série de estratégias aí pra otimizar a apresentação do produto aí dentro da loja Eu tenho visto bastante, né? Sobre esse assunto, o Visual Merchandising Então já vou aproveitar e deixar aqui como dica pra vocês Esse canal aqui na descrição é o canal da Vivi Girom Ela é especialista no Visual Merchandising Então se você quer aprender um pouco mais já corre lá pra assistir alguns vídeos que tá bem legal Comecei agora, né? Estudar um pouco mais aqui no YouTube mesmo, tá? Sobre esse assunto e conforme eu for pegando algumas dicas, né? Vou tá trazendo aqui pra vocês também É claro que dicas que a gente consegue tá colocando dentro de lojas pequenas Porque tem algumas coisas que fogem, né? Um pouco da nossa realidade de loja pequena Mas dá pra tá adaptando sim Tem várias coisas sobre exposição de produto que é legal a gente aprender E a gente enquanto loja, né? Sabe que dependendo do jeito que aquele produto fica exposto Ele demora tempos e tempos pra sair E um exemplo disso bem simples é a forma que a peça fica no cabide Vou pegar uma peça aqui como exemplo pra vocês verem Esse macaquinho, ele é todo aberto Então dependendo do formato do cabide que você colocar ele não vai ficar legal Como eu tô sozinha aqui agora, vai ser um pouco difícil pra mim tirar ele aqui Mas eu vou tá deixando uma foto aqui pra vocês de como que ele fica num cabide normal E como que ele fica no cabide silhueta Que no caso é esse daqui Viram aí a diferença que dá, né? Então é sempre legal você tá estudando essa forma de tá expondo seus produtos aí na loja E um outro exemplo disso também são aquelas brusas transpassadas, sabe? Aquelas que amarram e tal, passando no pescoço Quando você coloca ela num cabide normal, não fica lá essas coisas E pode ter certeza que esse produto vai ser um dos que vai encalhar Se você não conseguir dar um pouco mais de foco nele Então galera, bora lá dar um pouquinho mais de foco aí nesses estudos do VM Visual Merchandising Pra gente conseguir dar uma alavancada aí nas vendas Mas voltando aqui pro nosso assunto Então como eu organizo aqui as araras da loja Aqui na loja eu tô meio que num impasse, viu? Porque estou tentando, né? Pegar essas técnicas aí do VM E tô tentando começar a organizar aqui por cor Vocês já devem ter visto, né? Em alguns vídeos passados aqui do canal Mas também organizo por categoria Então eu tô meio que aí tentando aderir, né? Novas técnicas aqui Meio com o que dá de fazer dentro da loja Aqui nessa parte vocês podem ver que tá mais por cor, né? Então tentei colocar aqui Divididinho as cores aqui Meio que combinando Mas também temos as outras partes ali Que estão mais por categoria Eu particularmente prefiro a organização por cor E vocês podem ver que tá mais bonito, né? Visualmente Então atrai mais olhares E pode fazer com que o seu cliente Entre na loja e queira levar mais peças Como por exemplo O cliente chega aqui E ele quer ver um vestido azul Então ele vai vir aqui, né? Nessa parte dos azuis E ele vai Achou aqui um vestido Ok? Olhou esse vestido E aqui nesse mesmo lugar Ele vai conseguir já ver Um conjunto, por exemplo Ou uma calça também Nesse tom de azul Ele já vê uma blusinha aqui nesse meio E isso vai fazer com que o seu cliente Veja mais peças, né? E consequentemente ele sinta vontade De levar mais coisas também Dessa forma você acaba despertando aí O desejo de compra no seu cliente No meu caso Nessa parte aqui Por enquanto eu só tô tendo Vestidos Conjuntos Também macacão Então Por isso, né? Que eu tô meio que Meio lá Meio cá Na organização aí Tem algumas blusinhas aqui, ó Que no caso daria pra mim Passar pra lá também E eu acabei deixando calças aqui Separadas Então É algo que Tá meio complicado De definir como eu vou fazer Por causa Do meu espaço aqui, né? E também estou dividindo Por categoria Essa parte aqui Que são as peças De preço único Então Pra você que já acompanha o canal Sabe que o intuito inicial Da loja Seria essa, né? De preço único Mas com o passar do tempo O pessoal foi procurando Peças com valores Um pouco mais alto Então Foi aí que eu fui Mudando, né? Mas ainda mantive Essa parte aqui Como R$25 Então Peças de R$25 Essa parte toda É viável, né? Eu tá misturando Essas peças aqui Com as outras Lá do fundo Até porque O cliente que procura Esse tipo de peça Não é o mesmo cliente Que compra Aquelas outras peças Com um valor Um pouco mais acima Outro porém Aqui também Que tá me impedindo, né? De levar Essas peças E deixá-las todas Separadas por cor Seria A altura das horárias Então Naquele modelo Eu não consigo colocar Duas alturas, né? E consequentemente Isso daí Iria diminuir A quantidade De horárias Que eu tenho Pra expor Mas enfim Vou deixando assim mesmo Conforme o tempo For passando A gente vai vendo Como que fica melhor E se você tem Alguma dica Pra dar Já deixa aqui Nos comentários Essa daqui Essa daqui É a parte Que vai comprar Que vai comprar roupas masculinas Ele não tem Aquela paciência De ficar passando Peça por peça Então Ele já quer o produto Ali na hora Por isso Eu já deixo Separado ali Por tamanho Porque fica mais fácil Pra mim achar também Mulher é sempre Um pouco mais Detalhista, né? Então ela vai Olha uma coisa Olha outra Assim vai indo Aqui nessa parte Também Uma seção Inverno Meia estação Aqui Então tem Timono Tem blazer Tem Moletão Tudo Aqui nessa parte Aqui a parte Das blusinhas Também Que eu separei Essas daqui São as que tem Um valor Um pouco mais acima Então deixei As de 25 lá E essas aqui Com Preços Variados E nessa parte Aqui eu coloquei Calças E saias Que também Estão meio que Por cor aqui E categoria Ao mesmo tempo Bom, basicamente Então é isso Essa é a forma Que eu estou organizando As araras agora Nesse momento E outra técnica Também que eu estou Tentando aderir Aqui pra loja É uma técnica Lá também Do visual merchandising Pra você não deixar Tudo igual Tudo caber de virado Pra um lado só Então De pedaço em pedaço Aí você dá um espaço Coloca algum frontal E dessa forma Também você pode fazer Assim Então Esse cabide Aqui é um daqueles Que ele roda Aqui em cima E só coloquei Ele virado Aqui na arara Normal mesmo Que eu já utilizo E nesse modelo Aqui você já pode Deixar o look Montado completo Então o cliente Vai entrar dentro Da loja E ele já vai ter Essa visão aqui Então como aqui Eu trabalho De acessórios Somente cinto Então sempre deixo Um cinto Uma parte de baixo Uma parte de cima Aqui Ou também você consegue Colocar um vestido Aí já fica Certo Pra você que trabalha Com outros tipos De acessórios Como bolsa Colar Brinco Também seria legal Já deixar tudo Montado aqui Não sei aí Pra vocês Mas aqui Tem algumas pessoas Que já querem Ver Aquela coisa pronta Então são pessoas Que não sabem Fazer combinações Então basicamente Já entrega tudo Na mão pra ele Que o jeito Que ele vê Ele vai querer E vai levar E se você Tá querendo aí Dividir as suas araras Por cor E surgir aquela dúvida Mas qual cor Eu devo colocar primeiro Aqui na loja Eu costumo seguir O círculo monocromático Que é aquele Que a gente também Utiliza pra tá Fazendo combinações De cores aí No look Que é esse Que tá aparecendo aqui Então eu sempre vou aí Por sequência De cores Sempre costumo Tá mudando as cores Então Mudei agora Recentemente Eu coloquei Primeira cor ali O preto Então Como eu coloquei Primeira cor o preto Aí eu venho dando Sequência Coloquei segundo o azul Depois o verde E assim vai Tem algumas cores aqui Que já não estão Na sequência Do círculo aí Mas eu achei Que ficou mais bonito Dessa forma E deixei Então você vai Vendo o que combina mais Também tem aquela dúvida Do que fazer Com as peças Estampadas Então eu sempre coloco Por exemplo Essa daqui Ó Estampadinha E o fundo dela Né A cor que predomina O preto Então deixo sempre aqui Junto com o preto Tenho aqui Esse com fundo verde Também uma cor Predominante Tá aqui No meio Dos verdes Tem essas outras Né Essa daqui Tem um fundo branco Mas a cor Que mais chama Atenção Seria Esse vermelho Meio laranja É claro Que tem algumas peças Que são um pouco Mais difíceis Né De colocar aqui No meio Como por exemplo Esse vestindo Que eu tenho aqui Na loja Todo colorido Então acabo Deixando ele aqui Um pouquinho mais Atrasa Pra ele não Digamos que Atrapalhar As outras peças Né Porque ele não fica Muito bonito Ali no meio Não Mas então É isso aí galera Essa é a forma Como que eu estou Organizando as araras Aqui no momento Já vai deixando Aqui nos comentários O que você achou Se você também Tá tentando Pegar essas técnicas Aí do visual merchandising E trazer também Pro seu mundo Eu sei que seria lindo Maravilhoso Se todo mundo Conseguisse ter Aquelas técnicas Lá De fazer A exposição Toda certinha Igual essas Que estão aparecendo Aqui Mas Não é a nossa Realidade E eu acho Também que isso daí Seria mais Para a boutique Né Para a loja Popular Como a minha Por exemplo Não iria se aplicar Muito Porque eu iria Perder muito espaço Sendo que eu preciso Ter mais mercadorias Para vender mais Quem vende a preço Baixo Tem que vender mais Né Mas enfim É isso daí Volto depois Com mais vídeos Né Sobre o assunto Se você também Quer saber um pouco mais Sobre esse assunto Já vai deixando aqui Nos comentários Deixa o seu like Se inscreve aqui no canal Ativa também O sininho de notificação Para não perder nenhum vídeo E é isso aí Tamo junto Valeu É nóis E fui Tchau 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 Tchau